Esse pequeno jardim, essa pequena parte verde, fica dentro de um hotel aqui em Goiânia. Mas o que é que tem a ver Goiânia, esse pequeno jardim e essa mulher sentada aqui nesse sofá? A Mariângela veio bater um papo com a gente porque ela representa justamente esse contraste do amor, a vida e o cuidado dos animais com os grandes centros. Hoje, onde existem as rodovias, era passagem principal e só deles, dos animais, das aves, das onças, seja qual for. Hoje, no lugar onde as araras voavam tranquilas, existem os prédios. É o preço do progresso que hoje conta com o cuidado dela para reestabelecer a saúde desses animais que têm essas interferências externas da mão do ser humano. Mariângela, eu quero que você conte para a gente desse trabalho que você faz, às vezes voluntário, às vezes as pessoas te contratam para fazer, mas é um trabalho que ganhou bastante expressão pela forma que você faz, que é trazer de volta a saúde e a vida desses animais. Na verdade, tudo começou com animais que a Polícia Ambiental de Barretes resgatava de acidentes, atropelamentos, pancada em prédios novos, né? E chegava na minha clínica para serem eutanasiados, para serem mortos, porque faltava um bico, uma perna. E aí nós começamos a tentar fazer um trabalho de reconstituição desse bico. Foi onde surgiram as próteses. Esses animais que são colocados nas próteses não são soltos na natureza, mas eles viram um verdadeiro banco genético para a nossa fauna, para o nosso Brasil, na verdade. Porque aí você tem uma reserva genética no animal que não vai ser solta na natureza, mas tem óvulos e espermatozoides prontos para serem usados na hora que a gente precisar. Se a gente for falar de animais, a gente tem inúmeras espécies. Vamos falar, por exemplo, das aves. Qual que é o maior problema que as aves enfrentam hoje? Como é que você recebe essas aves lá? Que problemas elas têm? A maioria delas com o bico quebrado, ou só a parte de cima ou só a parte de baixo, ou os dois. As pernas e asas bastante fraturadas, né? E antes elas eram eutanasiadas. Hoje a gente consegue dar uma qualidade de vida confortável para elas. No seu Instagram a gente consegue ver imagens do trabalho que você faz. Falando de rodovias, até um caminhoneiro mesmo levou para você uma tartaruga. Como é que é o trabalho que você fez com essa tartaruga? Foi um jabuti que ele não viu e atropelou. O jabuti passou por cima do jabuti. E infelizmente seccionou a coluna, a parte nervosa, neural e o casco também. Então nós reconstruímos esse casco. A coluna não foi possível fazer a reconstituição porque foi seccionada total. Então ela ficou paraplégica, né? Aí para ela não, para ela poder viver e caminhar, a gente fez uma rodinha, adaptou uma rodinha para ela poder andar. Agora falando dos casos que você recebe lá, a gente vê aqui uma imagem de um canarinho com o olho praticamente fechado. O que foi o caso dele? O caso dele foi que ele machucou o olho, a pálpebra, e a pessoa acho que não viu, o proprietário não viu. E aí a pálpebra, para cicatrizar, cicatrizou além do normal, ela fechou. A gente chama de atresia, né? Fechamento inadequado. Então ele não enxergava, ele é o reprodutor. Ele não enxergava desse olho. Aí ele levou para nós, achando que não teria muito jeito, porque é muito pequeno. Mas como acabamos nos especializando e comprando equipamentos minimalistas, nós conseguimos fazer a reconstituição dessa pálpebra, voltar a ser o olho normal. Desses animais que você já recebeu lá na sua clínica, qual é o mais diferente que você nunca imaginou que você podia estar ali convivendo com ele, cuidando dele? O tamanduá bandeira foi o que mais marcou, por ser um animal majestoso, grande, muito grande, era um macho. E o gostoso é ver que no início ele te trata como qualquer outro, com medo, se entondo para você. Mas que no final de 15 dias já nos enxergava como alguém que queria o bem dele. Então ele já não subia mais, ele já conseguia, de certa forma, me agradecer. No trimestre tem cobra que é encontrada no acostamento, machucado, o carro passa em cima, tira um pedaço dela ou amassa um pedaço. Aí a gente vai lá e termina de fazer a amputação ou faz uma sutura num corte. Mariângela, qual animal mais te emocionou por estar lá com você, você poder cuidar? Qual mais te emocionou na questão dessa troca? Porque existe uma troca, né? Você cuidando do animal, ele acaba te mostrando a sensação que ele tem e um pouco da gratidão que ele sente. Qual desses animais mais te mostrou isso de forma mais clara? Olha, acho que pela semelhança, os primatas, eles marcam muito para nós. Parece que está cuidando de um bebê. As mãos são muito parecidas conosco. Os gostos alimentares, o olhar é muito profundo. Então eles chegam com muito medo, porque geralmente chegam depois de terem corrido num cachorro, né? Porque eles, às vezes, por fome, eles vão lá pegar alguma coisa numa casa, alguém dá uma paulada. Então eles chegam com muito medo de ser humano. E aí a gente percebe que em pouco, pouco tempo, você vai lá, anestesia, sutura, um corte, e ele já acorda te olhando diferente. Isso é emocionante para nós. Qual que é o seu maior sonho? É conseguir enxergar, conseguir ver uma interação mais justa entre o ser humano e a vida animal. Você consegue mensurar o tamanho do seu amor pela vida dos animais? Eu costumo dizer que antes de ser veterinária, eu amo os animais. Só depois eu sou veterinária. Isso faz uma diferença muito grande na hora de você ajudar um animal. E não pense você, que está formando veterinário, e fala assim, ah, mas se eu ajudar, eu não ganho dinheiro. Se você ajudar corretamente, conscientemente, a ajuda volta para você.